O número de pessoas presas no país cresceu 74% entre 2005 e 2012. Para diminuir a violência, o governo vai reforçar as políticas públicas. Veja também, começou hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal para evitar acidentes nas estradas durante o feriado. E ainda nesta edição. Mais de 31 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa Farmácia Popular. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de pessoas presas no país cresceu 74% entre 2005 e 2012. Os dados divulgados pela Secretaria Nacional da Juventude apontam que o crescimento foi impulsionado pela prisão de jovens, negros e mulheres. A meta do governo agora é reforçar políticas públicas que ajudem a diminuir a violência no país. Há quatro meses, esse jovem de 21 anos começou a cumprir pena fora da cadeia. Foi um ano e oito meses no regime fechado. Experiência que ele espera não repetir. Nossa liberdade é tudo nossa vida, né? Lá dentro é muito sofrimento, né? A história desse jovem reflete uma realidade vivida por outros milhares em todo o país. O mapa do encarceramento divulgado nesta quarta-feira mostra que 55% dos presos no Brasil em 2012 eram jovens. A maior parte tinha entre 18 e 24 anos, o que para o Secretário Nacional da Juventude, Gabriel Medina, prova que a redução da maioridade penal não é a solução para acabar com a violência no país. Nós estamos prendendo muito, prendendo mal e que não tem tido resultados para a diminuição da violência no Brasil. Então, o que nós temos apontado é que a redução da maioridade penal não é saída para a redução da violência. Pelo contrário, nós não temos nem onde colocar hoje os adolescentes que seriam jogados ao sistema prisional de que nós teríamos que pensar outras alternativas mais efetivas para que a gente pudesse ter resultados na redução da violência. A meta do governo é reforçar as políticas públicas para diminuir a vulnerabilidade dos jovens brasileiros. Nós estamos para lançar um Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, que prevê não só a redução de homicídios, mas a melhoria do sistema penal. Nós entendemos que o aprofundamento dos direitos sociais, a defesa dos direitos humanos e políticas que melhorem a qualidade das políticas, sejam no sistema penal, no sistema de ressocialização de jovens e de adultos, sejam caminhos mais efetivos para essa solução. A pesquisa mostra que os homens eram maioria no sistema prisional, mas chama a atenção o crescimento da população carcerária feminina. De 2005 para 2012, o número de mulheres presas cresceu 146%. Os dados também revelam que em 2012 foram presos uma vez e meia mais negros que brancos. Poucas prisões no Brasil são resultado de investigação. A maior parte das prisões é resultado do policiamento ostensivo e da abordagem de pessoas consideradas pelos policiais como suspeitas. Então, nessa visão, existe uma visão do jovem negro como um potencial criminoso. Ainda segundo o mapa do encarceramento, em 2012, São Paulo concentrava mais de um terço da população prisional do país. O mapa mostra ainda que 12 estados tiveram crescimento no número de presos acima da média nacional. Minas Gerais chamou a atenção pelo crescimento de 624% no número de pessoas presas de 2005 para 2012. O Rio Grande do Sul foi o estado com o menor percentual de crescimento nos sete anos, 29%. Bilmar ficou 8 anos e 9 meses preso no regime fechado. Há um mês, dorme na prisão e passa o dia trabalhando. Hoje ele garante. O crime não compensa. A minha arma hoje é a luva, a minha arma é uma enxada, é uma pá, é um carrinho de mão. Eu mudei as minhas armas e hoje eu sou feliz por estar aqui. Todo o mapa do encarceramento está disponível no site que aparece na sua tela. E a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Corpus Christi. A ideia é evitar acidentes durante o feriado. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Carolina, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Olha, essa operação dura até a meia-noite de domingo. Estão sendo realizadas rondas ostensivas em locais estratégicos das principais vias federais do país. O objetivo é coibir as principais causas de acidentes com mortes em períodos de maior movimentação. Embriaguez ao volante, velocidade alta e ultrapassagens proibidas. Aqui no Distrito Federal, os esforços estão concentrados nas BR-020 e 040. Mais cedo, eu conversei com a agente Pâmela Vieira. Ela é coordenadora do Núcleo de Comunicação da BRF. Ela deu algumas recomendações para quem vai viajar nesse período. A nossa maior preocupação ainda são as ultrapassagens indevidas, que ocasionam as colisões frontais. São acidentes que não acontecem com tanta frequência. Representam hoje menos de 4% do total de acidentes. Entretanto, eles possuem um índice de letalidade muito alto. Hoje, são responsáveis por mais de 40% das mortes em rodovias federais. E mesmo a gente tendo deixado as multas como ultrapassagem e forçar a passagem entre veículos bem mais caras, e a gente esteja focando na fiscalização desse tipo de conduta, as pessoas ainda insistem em cometer esse tipo de infração e arriscar a sua vida devido a outras pessoas. A gente, Pâmela Vieira, disse ainda, para quem for ficar nas cidades, for passear, participar de festas juninas, a orientação é não ingerir bebida alcoólica se for dirigir. A BRF vai fazer blitz e fiscalizações dentro das cidades com o etilômetro, que é o bafômetro. Segundo a gente, ainda, 95% dos acidentes são causados por falha humana, são comportamentos inadequados no trânsito. Aline. Tá certo, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo. A Receita Federal vai abrir na segunda-feira a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Quase um milhão e meio de contribuintes vão ser contemplados, um total de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O crédito bancário será feito no dia 15 de junho. Mais informações no site que aparece na sua tela. As unidades básicas de saúde, conhecidas como centros e postos de saúde, são consideradas a principal porta de entrada no SUS. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana. Os dados também revelam que houve um aumento na cobertura da estratégia Saúde da Família. Há 36 anos, Maria procura atendimento no mesmo centro de saúde, que fica perto da casa dela, na Vila Planalto, em Brasília. E pertença sempre está preocupada em medir a pressão. E foi aqui que ela descobriu ter diabetes. Aqui perto da minha casa, né, e amo esse pessoal aí, as enfermeiras, só chamo minhas filhas, minhas bonecas. Outro paciente deste centro de saúde é o Matheus, de 5 anos. Desta vez, ele veio tomar a vacina contra a gripe. O centro de saúde da Vila Planalto faz parte das chamadas unidades básicas de saúde. Locais em que o paciente pode, por exemplo, receber atendimento em clínica médica, enfermagem e pediatria. A ideia é que elas sejam a porta de entrada para o atendimento no Sistema Único de Saúde. É lá que está o médico que acompanha você no seu dia a dia, a sua família. É com ele que você tem o vínculo. E o hospital é o lugar onde a gente realmente vai quando o centro de saúde ou o posto de saúde não teve a resolutividade para aquela questão. E o ideal é que a gente vá encaminhado por um profissional, né, que a gente não chegue no hospital sem nenhum tipo de atendimento prévio. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o IBGE, divulgada esta semana, mostra que do total da população que procura sempre o mesmo lugar para receber atendimento médico, 71% costuma buscar as unidades públicas de saúde. Dentro desse índice, quase 48% optam pelas unidades básicas de saúde. Logo em seguida, aparecem as unidades de pronto atendimento público ou emergências de hospitais. Os hospitais públicos ou ambulatórios e os centros de especialidades. Os números mostram ainda que houve aumento na cobertura da estratégia Saúde da Família. Hoje, 56,2% da população estão cadastrados nesse programa. No Brasil se criou uma imagem de que há uma negativa de atendimento quando ela, na verdade, não existe. Nós temos problemas, precisamos enfrentá-los, mas, objetivamente, quem usa o SUS avalia de forma positiva. E, normalmente, quem não usa o SUS fica com a percepção de que o serviço não tem qualidade e nega acesso. E a Pesquisa Nacional de Saúde mostrou também que, entre as 20 milhões de pessoas entrevistadas que tiveram medicamentos receitados no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um dos remédios pelo programa Farmácia Popular. O Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, além de outros remédios e produtos que são vendidos com desconto. Os medicamentos podem ser retirados nas farmácias particulares credenciadas e na rede própria do programa. Um paciente com problemas graves de saúde chega a usar todos esses medicamentos aqui por mês. Essa conta daria 263 reais, mas, pelo programa Farmácia Popular, esses remédios sairiam de graça. O único pago é esse aqui para colesterol. De 60 reais, sairia por 4 reais. Mais de 90% de desconto. O vendedor dá exemplo de outros produtos com preços reduzidos. O medicamento para osteosporose, ele custa, em média, 49 reais. A pessoa que participar do programa Farmácia Popular vai pagar 2 reais e 4 centavos. A fralda, geralmente, ela custa em torno de 23 reais. Uma pessoa que não tem a receita para poder comprar pelo programa vai pagar 23 reais. Quem tem a receita vai estar pagando 14,90 num pacote de fralda. O governo repassa a diferença. O aposentado Amaro Ribeiro, de 76 anos, e o filho Rodolfo, de 51, retiram medicamentos por meio do programa, especialmente para o controle da pressão arterial. O pai teve um infarto em 2009 e o filho começou a ter problemas de pressão há um ano. Nós dois juntos, eu e meu pai, gastaríamos aproximadamente mil reais. Sendo que com a farmácia popular, eu gasto só 6 reais. Isso favorece muito para todos nós, né? Pegar um remédio com um valor, às vezes, menor e, às vezes, na maioria dos casos, de graça. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, no total estimado de 19,3 milhões de pessoas que tiveram medicamento receitado no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um remédio no programa Farmácia Popular. 30% desse grupo é formado por pessoas acima de 60 anos e 25,5% por adultos de 40 a 59 anos. De fevereiro de 2011 a abril de 2015, o Farmácia Popular já beneficiou mais de 31 milhões de pessoas com entrega de medicamentos gratuitos e com até 90% de desconto. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, diz que o programa ajudou a prevenir e controlar doenças, diminuindo a necessidade de internação hospitalar. Isso mostra que a política de garantia de acesso à assistência farmacêutica, ela é extremamente importante. Porque se você garante o atendimento médico, o acompanhamento ao cuidado clínico que o paciente precisa, mas ele não consegue ter o acesso ao medicamento, sem dúvida nenhuma, problemas como asma, diabetes, hipertensão, só para dar alguns exemplos, eles serão cuidados de maneira mais desqualificada, esses pacientes complicarão mais, internarão mais. E a experiência, a análise que nós temos da hipertensão, da diabetes no Brasil e da asma, são exemplos de que nós estamos diminuindo a necessidade de internações, quer dizer, de complicações, pela garantia não só da assistência, mas também a garantia aos medicamentos que são importantes no controle dessas enfermidades crônicas. O programa Farmácia Popular conta com mais de 35 mil estabelecimentos, sendo 533 da rede própria e 34 mil da rede credenciada. Para conseguir o medicamento, o paciente precisa apresentar RG, CPF e receita médica, que pode ser tanto de um médico do SUS como de uma clínica privada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar fixou em 13,55% o índice máximo de reajuste a ser aplicado neste ano aos planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999. O percentual vai incidir sobre o contrato de cerca de 8,6 milhões de beneficiários. Mas atenção, a cobrança com reajuste deverá ser feita só a partir do mês de aniversário do contrato. Em caso de dúvida, os consumidores devem entrar em contato com a ANS por telefone ou acessar o site da agência. Vai até a próxima sexta-feira, dia 5, o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. O número de inscritos chegou a 5,1 milhões na manhã desta quarta-feira. Na edição deste ano, estão isentos da taxa de inscrição quem está concluindo o ensino médio em 2015, os matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de R$ 63,00. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet. Estudantes, técnicos, administrativos e professores de universidades federais já podem se inscrever para os cursos de inglês do programa Idiomas Sem Fronteiras. Para participar, é preciso ter feito o teste que mede a proficiência na língua pelo Inglês Sem Fronteiras. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 12. O resultado será divulgado dia 18. Mais informações na página que aparece na sua tela. Entre fevereiro e abril de 2015, a renda média do trabalhador brasileiro foi de R$ 1.855,00. A estimativa é da pesquisa PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A PNAD Contínua agrupa informações dos três últimos meses. Os números divulgados nesta quarta-feira levam em conta os resultados do trabalho e renda de fevereiro, março e abril de 2015. São 92 milhões e 179 mil brasileiros que trabalham nos diversos setores da economia. A pesquisa mostrou ainda que a média da renda real dos trabalhadores, ou seja, o total de salários recebidos, dividido pela quantidade de trabalhadores feitas às correções da inflação, ficou em R$ 1.855,00. Essa renda média não variou e ela não variou em um conjunto total. Estamos trabalhando com rendimento real e esse movimento da renda pode ter sua explicação em função do aumento do salário mínimo, que de alguma forma segurou esse rendimento. A pesquisa também analisou a desocupação entre as pessoas na força de trabalho. Durante o período analisado, cerca de 8 milhões de pessoas procuravam emprego. E o governo espera que a geração de empregos aumente no segundo semestre. O ministro do Trabalho falou hoje sobre algumas ações que vão ser desenvolvidas por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Boa parte da economia, setores importantes dessa economia, elas estão em pleno e estão se preparando para que no segundo semestre recupere a capacidade de investimento na geração de emprego. Uma das mais importantes é na construção civil. E o Ministério do Trabalho, que é o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no orçamento desse ano do fundo, estão previstos investimentos de R$ 65 bilhões para a construção da casa própria para a população de baixa renda, além do Ministério do Trabalho. Através do fundo, tem investimentos em setores que vão afetar também a qualidade de vida do trabalhador e a geração de emprego, que é R$ 40 bilhões no fundo de investimentos, mais R$ 13 bilhões no saneamento básico, mais R$ 12 bilhões em mobilidade urbana. Quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues nos últimos dias. Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo receberam as novas unidades. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões e 800 mil moradias em todo o país. Um investimento de R$ 254 bilhões. Hoje é comemorado o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico. A ação busca alertar a sociedade para a importância da revitalização do Rio São Francisco. Desde 2011, cerca de R$ 2,5 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento, OPAQ, são investidos em ações de melhoria de sistemas públicos de esgoto sanitário, abastecimento público de água em comunidades ribeirinhas, entre outras. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal do Crescimento e Aceleração do Crescimento e Aceleração do Crescimento. Outros detalhes sobre os serviços e Aceleração do Crescimento e Aceleração do Crescimento.